Já imaginou se fosse você aí do outro lado recebendo esses mil reais todos os meses sem fazer absolutamente nada? Pode ficar dormindo o mês inteiro e o Pix vai cair. Então assiste esse vídeo até o final certinho para entender a estratégia de como funciona para você receber. Um conceito muito importante que todo mundo precisa aprender é a diferença entre renda passiva e renda ativa. Então você, todo mundo que está assistindo, muito provavelmente tem uma fonte de renda ativa que é o seu emprego. Então você vai lá, ganha 1.200, 2.000, 5.000 reais por mês, mas obviamente que não é renda passiva. Você precisou ralar, precisou pegar a busão, precisou ir lá bater ponto para receber esse dinheiro no final do mês. Lembrando que renda ativa não precisa ser necessariamente um emprego de carteira assinada, um trabalho convencional. Por exemplo, a pessoa que vai lá, compra ingrediente para fazer brigadeiro e vende. Ela tem uma renda ativa também. E pode ter certeza que para ter uma renda ativa todos os meses, que não te demanda muito tempo, é mais fácil do que muita gente imagina. Nós temos nosso curso, seu segundo salário, que nós apresentamos 5 formas de renda extra extremamente lucrativas. Em janeiro agora, vai ter a turma 2. Então fiquem atentos lá no Instagram para não perder, porque depois fecha as vagas do curso, vão ficar perguntando cadê o curso, quero comprar o curso. Então fiquem atentos aí em janeiro. Agora voltando para a renda passiva. Lembrando que você precisa construir essa renda passiva enquanto você tem uma renda ativa. E basicamente essa renda passiva é aquele dinheiro que vai cair. Faça sol ou faça chuva, se você ficar o mês inteiro só fumando aquele spendrive, largadão no sofá, coçando as bolas, esse dinheiro vai cair independentemente daquilo que você fez. E essa renda passiva pode ser a sua aposentadoria sem que você seja velho, sem que você seja um aposentado. Porque parando para pensar o que é o cara que está aposentado, o idoso que está aposentado, ele já não tem como trabalhar. Outros até tem, só que está muito velho, certo, Ana? Não tem mais energia, no caso. Não tem mais energia, então ele recebe todos os meses sem fazer absolutamente nada. E através da renda passiva, você pode receber a sua aposentadoria, mesmo sem ser velho, sendo novo ainda. Sim. Vai lá, recebe todo o mesmo dinheiro, que você consegue fazer o que você quiser, sem depender de ter alguma coisa ativa ali trabalhando para conseguir gerar essa renda. E sem depender do governo também. E quando essa renda passiva que você construiu é capaz de pagar todas as suas contas, aí nesse momento você chegou na sua liberdade financeira. Porque você não precisa trabalhar mais para conseguir pagar as suas contas. Vamos supor que você recebe R$5.000 por mês. Se a renda passiva que você consegue gerar seja R$5.000, você chegou nesse ponto, certo, Ana? Exatamente. Se a gente, por exemplo, quiser parar de trabalhar, a gente tem renda passiva para pagar as nossas contas e deixar a gente tranquilo. E depois de ouvir tudo isso, eu tenho certeza que você está doidão já pensando como que eu vou fazer isso, eu preciso disso na minha vida. Porque com certeza é dinheiro. E até o despertador falando que você precisa construir essa renda passiva para ter liberdade na tua vida de fazer aquilo que você quiser. E para ter renda passiva, obviamente, ela não cai do céu, ninguém vai te dar nada. Você tem que ter ativos que gerem essa renda passiva. E outra coisa muito importante é saber a diferença entre ativos e passivos. Os passivos são aquilo que tira dinheiro do seu bônus. Então vamos supor, fui lá, comprei essa camisetinha aqui da Vans. Beleza, paguei o dinheiro, fiz o Pix, passei o cartão, estou com a camiseta. É uma camiseta que eu vou vestir, porém ela só me dá custo. Eu vou usar aqui, vou suar, vai começar a feder, vou ter que lavar ela. Aí para lavar vai gastar água, vai gastar sabão. Se for para lavar na máquina de lavar, vai gastar energia também, vai gastar a máquina. Então, a camiseta tira dinheiro do meu bolso. Mesma coisa, eu vou lá e compro uma moto. Eu posso me locomover, beleza, mas ela tira dinheiro do meu bolso. Eu fui lá e comprei um carro. Fui lá e comprei, deixa eu pensar. Comprei o celular. Não, o celular pode ser um ativo porque você pode ganhar dinheiro com ele. Mas carro você use não para ganhar dinheiro. Você só vai gastar dinheiro para recarregar, vai gastar dinheiro também para pagar o plano de internet. Casa para morar, não é de aluguel, obviamente. Você vai gastar um dinheiro para comprar a casa, você vai morar nela, mas ela não vai te dar dinheiro nenhum. Você só vai gastar com ela. Óbvio que você precisa consumir também. Você precisa ter uma camiseta, você precisa de um lugar para morar, uma coisa, um automóvel ou uma moto para se locomover. Então, não vai chegar, por exemplo, e falar, não, não vou comprar mais nada, não vou consumir mais nada. Aí você começa a andar pelado na rua, sem camiseta, sem cueca, sem nada. Aí o policial para e fala o seguinte, ó, isso aqui é crime, você está cometendo crime de atentado ao pudor. Aí ele chega e fala, não, está tranquilo, é porque os gêmeos investem, falaram que comprar roupa é passivo. Então agora está andando pelado, não vai fazer isso aqui não, que a culpa não é nossa não. É sim. Você precisa sim comprar passivos para você viver, obviamente, mas ao mesmo tempo você tem que comprar ativos também. E nós separamos três ativos que você pode comprar para receber esses mil reais todos os meses. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, clica no botão vermelho, estamos rumo a um milhão de inscritos, um milhão de pessoas que querem mudar de vida, que querem ganhar mais dinheiro. Então vem fazer parte dessa comunidade conosco e ativa o sininho também, porque assim você recebe todos os vídeos do canal, vai adquirir mais conhecimento e vai mudar de vida. A primeira opção de ativos que você pode comprar são ações. E muita gente que não entende investimentos, chegou no canal agora e pode perguntar, o que é uma ação? E uma ação é um pedaço muito pequeno de uma grande empresa que você pode comprar através do mercado financeiro, através da bolsa de valores. Ou seja, você tem um pequeno pedaço de uma grande empresa e dessa forma você é dono dessa parte, certo, Renan? E obviamente que as empresas lucram. E aí temos dois tipos de empresas. As empresas que pegam esse lucro e reinvestem na própria empresa para ela se tornar cada vez maior. E as empresas que já são muito grandes, quando elas lucram, elas veem, Pô, onde eu vou investir esse dinheiro? Não tenho, eu já sou muito grande, vou distribuir para os meus sócios. Como você é dono de uma pequena parte dessa empresa, você vai receber parte desses lucros, que são isentos de imposto de renda. E esses são os famosos dividendos. Não que seja ruim uma empresa pegar o lucro que ela tem e reinvestir na própria empresa, porque dessa forma ela vai crescer e pode chegar um momento lá no futuro que ela já seja muito grande e passe a pagar dividendos. Porém, caso você queira receber uma renda passiva agora para viver todos os meses, aí obviamente você tem que procurar empresas que já paguem dividendos com regularidade. E existem alguns setores que acabam tendo essa regularidade no pagamento de dividendos. Um deles é o de energia. Então temos aqui a Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia. Você pode comprar uma ação dela a partir de R$40,00, que é o que ela está sendo cotada no momento. E nos últimos 12 meses, ela teve um dividend yield, ou seja, comparado ao preço da ação, ela pagou em dividendos 13,34%. E de forma prática, porque o setor de energia é um bom pagador de dividendos, pensa comigo. Todo mês, chega na sua casa aí a conta de energia, você tem que pagar. Faça sol ou faça chuva, as pessoas pagam essa conta, independente de crise ou não, porque elas precisam de energia. Se não pagar, chega lá, corta, você não consegue ligar a sua luz, não consegue ligar nada. Por que que tá preto, caralho? Não consegue nem tomar um banho, né, se o chuveiro for elétrico. E outra coisa, é que são empresas muito grandes, e por isso elas distribuem dividendos. Então tá aí, Taesa, ou qualquer empresa de energia, né, Renan? É uma boa opção pra receber dividendos todos os meses. Lembrando que cada empresa paga dividendos com uma regularidade diferente. Pode ser trimestral, semestral, anual. E com esse dividende yield atual, você precisaria ter cerca de R$90 mil em ações da Taesa pra receber R$1 mil todos os meses, sem fazer nada. Tendo as ações na carteira, o dinheiro vai cair na sua conta, não precisa fazer mais nada. Outro setor que tem o histórico de pagar bons dividendos é o setor bancário. E no caso, tô falando dos bancões, bancos grandes, né? Não tô falando de fintech, é banco inter, Nubank, que no caso eles reinvestem o lucro, o que acontece? Uma opção pode ser o Santander. Vocês podem ver aí, preço de uma ação, quase R$30, distribuiu 7,46% de dividend yield aí nos últimos 12 meses. Descendo um pouco aí, se vocês querem acessar e ver cada ação, o status investe que nós estamos usando, tem outros sites também. Vocês podem ver aí, lucrou tanto, vocês podem ver no gráfico aí, é verde claro, isso aí, verde claro. Aí distribuiu tanto de dividendos. Lucrou tanto, distribuiu dividendos. Então vocês podem ver essa regularidade aí que o banco tem. E os bancos grandes têm, né, Renan? O Banco do Brasil também tem e por aí vai. Então com esse dividend yield atual, pra receber R$1.000 todos os meses, você precisaria ter cerca de R$170.000 investidos em ações do Banco Santander. Mas uma coisa importante, ações são ativos de renda variável. Ou seja, vocês podem ver aqui, nos últimos seis meses, o preço varia pra cima e pra baixo de acordo com a demanda vendedora e compradora. Então se tem mais gente querendo comprar do que vender, o preço sobe. Se tem mais gente querendo vender do que comprar, o preço desce. E outra coisa também, que o dividend yield significa o que ele pagou nos últimos 12 meses e não necessariamente o que ele vai pagar no futuro. Então os dividendos também variam. Por isso é muito importante, na hora de investir, você estudar, ver os indicadores pra ver o que você tá comprando. E além disso, diversificar a sua carteira. Não vai, vamos supor, você quer receber R$1.000 por mês. Você não vai comprar tudo de uma única ação. Você vai pegar, comprar várias ações, tem esse histórico de pagar dividendos. Dessa forma, você acaba diluindo o seu risco. E uma dúvida que muitos iniciantes têm é o seguinte, eu tenho que comprar ações todos os meses pra continuar recebendo dividendos? E a resposta é que não. Você foi lá, comprou uma ação, pagou R$29,82. Toda vez que o Santander, por exemplo, for distribuir dividendos, tendo as suas ações e não tendo vendido, você vai receber. Obviamente que se você compra mais ações, quanto mais ações você tem, mais dividendos você recebe. Outra coisa que o brasileiro gosta muito é de imóveis. Então, obviamente, se você comprar um imóvel e colocar pra alugar, você vai receber essa renda passiva. E outra coisa que você pode estar investindo, porque um imóvel, aqui em São Paulo, pelo menos, você vai pagar no mínimo R$200.000. Você pode começar com pouco, através dos fundos imobiliários. Que é basicamente um fundo de investimento gigantesco, que é dono de diversos imóveis, onde você pode comprar uma pequena parte, uma cota desse fundo, e você vai ter parte desses imóveis. Obviamente que eles estão alugados, e toda vez que o fundo receber o aluguel, você tem uma parte, você vai receber a sua parte. Um exemplo pra vocês de fundo imobiliário é o XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping. Ou seja, ele tem participação, ele tem lojas, ele tem imóveis, desses shoppings aí que vocês podem ver no portfólio. Então, Shopping Cidade Jardim, Santana Park, Downtown Shopping, Caixas Shopping. Você consegue ver aí, como que está distribuído o fundo em estados, o vencimento dos contratos. Tem vários indicadores que vocês conseguem analisar, mas nós estamos aqui pra mostrar mais como funciona por cima, certo Renato? Exato. Então, beleza. XPML11, você consegue comprar uma cota a partir de R$104,00, e ela pagou nos últimos 12 meses de Dendilde, 7,70%. E tem gente que ainda se pergunta, tá, beleza, 7,70%, quanto que eu recebo por cota? É só você fazer a conta aqui, você vai pegar 7,70% desse valor. Tá até aqui embaixo, ó, por cota, nos últimos 12 meses, quem investiu aí, recebeu R$8,03. E diferente das ações, os fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente. Então, todo mês vai estar pingando na tua conta ali, os dividendos. E pra conseguir receber R$1.000,00 por mês, comprando XPML11, você precisaria ter investido R$170.000,00. Outro exemplo aí, o MXRF11. A partir de R$10,00, você consegue comprar uma cota. É menos que um lanche do McDonald's, pra vocês terem noção. E esse aqui, nos últimos 12 meses, pagou 11,71% em dividendos. Ou seja, pra receber R$1.000,00 todos os meses, você precisaria ter R$110.000,00 investidos no MXRF11. E agora, muita gente pode se perguntar se os dois são fundos imobiliários. Porque um deles, eu tenho que investir muito mais dinheiro, o outro tem que investir menos dinheiro, tá pagando mais. E o que acontece, é que na hora de fundo imobiliário, nós temos dois tipos. Os fundos imobiliários de tijolos e os fundos imobiliários de papel. Então, nós já falamos que o de tijolo, realmente tem imóvel no portfólio. Por exemplo, lá, o XPML11, tem shoppings. Já os fundos de papel, eles têm dívidas imobiliárias no portfólio. Ou seja, o que acontece, pensa comigo aí, um imóvel. O imóvel que você mora hoje, 10 anos atrás, ele custava o mesmo preço ou ele custava muito mais barato? Obviamente, com o passar do tempo, os imóveis tendem a se valorizar. E é o que acontece, os fundos de tijolo, no longo prazo, têm a tendência, sim, de se valorizarem. Porque os imóveis que ele tem vão se valorizar, consequentemente, as costas que você tem se valorizam também. Já os fundos imobiliários de papel, que têm dívidas atreladas ao setor imobiliário, estão pagando muito bem. Porque, normalmente, as taxas que esses empréstimos ocorrem, estão atreladas ao CDI e ao IPCA. Que estão muito altas e, por isso, que ele está pagando um dividendo mais elevado. Mas ele não tende a se valorizar no longo prazo. Lembrando que fundos imobiliários também são ativos de renda variável. Ou seja, a cotação ali da sua cota está sendo variada de acordo com a demanda compradora e vendedora. E, para terminar, o terceiro método de renda passiva é emprestando o seu dinheiro. Mas, obviamente, que não é emprestando o seu dinheiro para o teu amiguinho, para o teu coleguinha, para o cara da tua rua. Porque aí, pode ser até considerado renda ativa, porque a agiotagem, você vai ter que cobrar o cara lá. Então, ah, estou emprestando mil reais com juros de 10% ao mês. O cara não pagou, você vai ter que ir lá na porta dele bater. E a cobrança é forte, né? Se é que você não entende aí, que os agiotas cobram de forma pesada, né? O Pedro me pagou, o Joaquim me pagou. Lembrando que a agiotagem é crime. Mas, enfim, você pode emprestar o seu dinheiro para os bancos, pode emprestar o seu dinheiro para o governo. E como é que funciona a rentabilidade de emprestar o seu dinheiro? Ela varia de acordo com a taxa de juros aqui no Brasil, que é a famosa Selic. E hoje, no momento em que nós estamos gravando esse vídeo, está em 13,75% ao ano, que é o seu retorno, né? Impressando o seu dinheiro ao ano, né? Anualmente. Então, para ter mil reais todos os meses, emprestando o seu dinheiro, seja comprando o Tesouro Selic, CDB, já descontando o imposto de renda, você precisaria, com essa taxa atual, de 120 mil reais. E normalmente, nesses vídeos de renda passiva, a galera costuma reclamar que você precisa de muito dinheiro investido para ganhar esses mil reais. E sim, é verdade, eu não vou mentir aqui para você e falar que com 10 mil reais investidos, você vai conseguir mil reais de renda passiva, porque não é assim que funciona, eu não vou ficar iludindo ninguém. E muita gente acaba até comparando investir o seu dinheiro em investimento de renda passiva com empreender e abrir um negócio. E, obviamente, abrindo um negócio, você pode ter retornos muito maiores, mas é aquilo também. Tem um risco maior, pode dar errado. E, além disso, não é renda passiva, porque você vai ter que pegar e vai ter que trabalhar, você vai juntar o seu dinheiro e o investimento para conseguir abrir um negócio, junto com o seu trabalho. E com o seu conhecimento também. É, e com o conhecimento. Então, vamos supor que eu quero abrir um mercado, você vai ter que trabalhar para conseguir fazer aquilo acontecer. Ah, eu quero, se é para ter isso aí de rendimento, eu posso vender água na rua. Você vai ter que pegar e vai ter que trabalhar, não é renda passiva. E um não impede o outro, os dois podem ser complementares. Porque, pensa o seguinte, você vai usar agora o teu dinheiro, o teu esforço para empreender, ganhar mais dinheiro, e parte desse dinheiro que você está ganhando com o seu empreendimento, você vai colocar investimentos de renda passiva, para lá no futuro, você não precisar mais trabalhar. Porque, pensa o seguinte, o Warren Buffett já dizia, enquanto você não encontrar uma forma de fazer dinheiro dormindo, você vai ter que trabalhar até morrer. E uma coisa muito boa dos investimentos, é que você pode sim começar com pouco dinheiro, para construir uma renda passiva muito grande lá na frente. É só vocês verem aí, uma cota do MXRF11, é R$10,00. Então, você começa com pouco ali, e conforme o tempo passa, você vai aportando mais, os juros compostos vão trabalhando, para lá na frente você ter uma renda passiva, então um patrimônio muito grande. Você não precisa ter mais de R$100.000,00, para colocar tudo agora nos investimentos, e receber mais de R$1.000,00. Você pode sim, e deve, começar com pouco, com aquilo que você tem agora. No começo, vai ser completamente normal, você vai fazer o primeiro investimento, vai ganhar R$0,50 de dividendo, que poderia te comprar um chiclete, por exemplo. Depois, com a constância de você continuar investindo, você pode receber R$20,00, que poderia te pagar um lanche. Porque o ideal, é que você reinvista esse dinheiro, para fazer a bola de neve girar mais rápido, e não gastar os seus dividendos. Depois de um certo tempo, você pode estar ganhando aí, R$100,00 por mês. E muita gente pode pensar, nossa, investir aqui durante um ano, para ganhar R$100,00 por mês de renda passiva? E pensa comigo aqui, o cara vai lá, trabalha o mês inteiro, e ganha R$2.000,00 por mês, de renda ativa, trabalhando no emprego dele. Dessa forma, ele pega R$1.500,00, e gasta com o custo fixo, o aluguel, as contas, e sobra apenas R$500,00, para ele curtir realmente, pegar esse dinheiro, e se divertir, fazer o que ele quiser com ele. O cara que trabalha na CLT, tem uma jornada de 180 horas mensais, em média. E o que sobra para ele curtir, fazer o que ele quiser, são R$500,00 por mês. É, no exemplo aqui, certo? É, nesse exemplo. Então, por hora, ele está ganhando R$2,77,00 daquele dinheiro, que vai para a curtição dele, para o lazer dessa pessoa. Para ganhar R$100,00, que vai para a curtição desse cara, ele está trabalhando 36 horas, se ele trabalhar 8 horas por dia, ele está trabalhando 4 dias e meio. Ou seja, tendo uma renda passiva de R$100,00, ele está ganhando para a curtição dele, para se divertir, mais de 4 dias de trabalho. Então, é algo muito importante, reflitam aí sobre renda passiva, e caso vocês queiram ver um vídeo na prática, comprando esses ativos, assista esse vídeo aqui. Nós compramos R$100,00 para mostrar que dá para começar com pouco e até o próximo vídeo.